Bom, para o material, para fazermos o jogo completo de três peças, dois tapetes pequenos e uma passarela, não muito grande, porque minha passarela não ficou muito grande, eu vou passar a lista dos materiais e a quantidade para vocês. Bom, um quilo, barbante cru, número 6, dá para fazer o jogo, tanto se você queira aumentar, mas dá para fazer o jogo e ainda sobra. 700 gramas, mais ou menos, desse barbante número 6 também, vou fazer nessa cor, esse aqui é o rosa pink, usei o cru, rosa pink. E o lilás, meio quilo dá para fazer. Bom, eu tinha um restinho de nada ali, deu para fazer, então qualquer restinho assim, abaixo de meio quilo, também vai dar para fazer. Bom, eu gastei aqui, para fazer o meu jogo, um desse inteiro, olha o que me sobrou, para fazer esses detalhes aqui, que esse aqui é um barroco roxo na cor 95,63. Olha, me sobrou esse aqui, se você for aumentar a passarela, a minha eu fiz de 6 motivos desse, se você for aumentar para 8, eu também vai dar. Bom, um desse aqui de 226 metros. Eu também gastei, olha aqui, não usei quase nada, para fazer esse detalhe verde aqui, ó. Um barroco multicolor premium, na cor 95,36. Não gastei quase nada, então qualquer restinho que você tem aí na cor verde também vai dar. Eu tinha mais ou menos, menos de meio cone desse barroco aqui, amarelo, mesclado, né? Deu também, só que acabou, tá bom? Para 6. Então, na dúvida, compra um inteiro, se você for aumentar o teu tapete, o tamanho do tapete. Na dúvida, compra um, aí você vai ter a quantidade correta. Vou trabalhar com a agulha 3,5. Vou precisar também da tesoura, né? Bom, a medida desse tapete foi assim, 70 centímetros, do pequeno, 70 centímetros de comprimento por 44 de largura. Na passarela que eu fiz, bom, esse aqui tem 4 motivos desse. Caso vocês vejam a medida e não achou legal, pode aumentar mais um, vai ficar mais compridinho. Pode ir aumentando também aqui para ficar mais largo. Então, para mim, esse tamanho tá bom. É um tamanho ideal para a porta. Na passarela que eu fiz, com 6 motivos desse, ela mediu 1,10 de comprimento por 44 de largura. Então, ficou assim. Eu acho que a passarela, para você chegar a 1,30, 2 a mais desse motivo dá para fazer. É para chegar a 1,30. Então, a minha chegou 1,10, façam mais 2 e até vai passar um pouquinho de 1,30. Vai ficar também legal. Tá bom? Então, esses são os materiais. Então, vamos lá para a nossa videoaula do nosso jogo de cozinha. Vamos começar fazendo a nossa florzinha. Eu vou ter que trabalhar com essa linha cor de rosa, porque a linha amarela já acabou. Então, aqui a gente vai fazer, vai dar o nome inicial, vai fazer aqui 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. Na primeira correntinha que a gente fez, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Prendeu? Aqui mesmo você vai subir mais 3 correntinhas. Fez 3 correntinhas, faça mais 4 pontos altos. E esse fio aqui eu já vou escondendo, ó. 1, 2, 3, e 4 pontos altos. Feito 4 pontos altos, você larga o fio, vem aqui nessas 3 correntinhas que a gente fez. Na última, você vai inserir a agulha, pegar esse fio e prender com ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntinhas. Volta aqui e faça mais 5 pontos altos. O que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto pipoca. Então, essa florzinha é composta por 6 pontos pipocas, separado com 3 correntinhas. Então, essa aqui eu vou fazer novamente, pra você que é iniciante, entender direitinho o que eu quis mostrar pra vocês. Fiz 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, e 5. Por que que nesse aqui eu fiz 4 pontos altos? Porque essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, o nosso ponto pipoca sempre vai ser por 5 pontos altos. Quando eu completar os 5 pontos altos, eu largo a agulha, pego no primeiro ponto alto aqui, e puxo o fio pra dentro. Faço mais 3 correntinhas, que é a separação, e volto a fazer novamente 5 pontos altos e prendo todos eles. 3, 2, 3, 4, e 5. Bom, eu vou precisar aqui, desse mesmo jeitinho que a gente fez, esses dois aqui, você vai fazer 6 vezes, porque será 5 pétalas, né? Cada pontinho desse, cada ponto pipoca, é uma pétala de uma flor. Então, a gente vai precisar de 6, como esta daqui, ó. Feito isso, quando você chegar no final, você prende com ponto baixíssimo na primeira que você fez, nosso caso foi essa daqui, faça 6, ó, fiz o 3 aqui. Faça mais 3, prende com ponto baixíssimo, e corta o fio e arremata. Se você for fazer o jogo completo, você vai precisar de 14 florzinhas dessa, tá bom? Sendo 4 florzinhas para cada tapete pequeno, e 6 flor para a passarela. Caso você ache que sua passarela vai ficar muito pequena, que eu não acho, que tá pra mim, tá um tamanho bom, complete mais duas florzinhas, faça 2 squares a mais, tá bom? Então, você faça as 14 florzinhas, reserve, e vamos começar trabalhando a parte do tapete. Bom, vou reservar essas daqui, essas daqui eu vou trabalhar agora, pra fazer com vocês o modelo do tapete. Bom, eu vou pegar uma florzinha, e já com a cor original que eu vou trabalhar com vocês, agora eu não vou trocar de cor, essa roxa, eu vou amarrar em uma dessas 3 alcinhas, eu vou amarrar meu fio aqui dentro, vou prender da forma que você começa a iniciar, não tem que cada um começa de uma forma diferente, é, aqui dentro eu vou, eu vou esconder esse fiozinho aqui, aqui dentro eu vou trabalhar 3 correntinhas, subi 3 correntinhas, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, fiz um, e vou completar o segundo, 2, vou fazer 2 correntinhas, e vou fazer mais 3 pontos altos, o que eu fiz aqui, um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, e 3 pontos altos, vou vir para a próxima pétala, o próximo intervalo das 3 correntinhas que a gente fez para separação das pétalas da flor, e vou fazer aqui mais 3 pontos altos, 2 correntinhas, e novamente 3 pontos altos, bom, isso aqui eu vou fazer ao redor de toda a flor, sempre nesses intervalos aqui, onde a gente fez as 3 correntinhas, eu vou fazer um leque em cada intervalo, vai completar 6 leques como esse que a gente fez, bom, eu vou dar a minha voltinha aqui, e volto com vocês aqui, para a gente dar continuidade a outra etapa, ainda com essa cor, pronto, aqui terminei, dei minha volta, eu não sei se vocês observaram, mas eu não dei ponto, nenhuma correntinha de separação entre esses leques aqui, não dei, tá bom, agora o que a gente vai fazer, eu prendi com ponto baixíssimo, onde a gente começou com as 3 correntinhas aqui, eu vou caminhar até chegar no meio do leque com ponto baixíssimo, cheguei no meio do leque, eu vou subir 3 correntinhas, e vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, e 3, fiz 3 pontos altos, foi um total de 4 pontos altos, porque essas 3 correntinhas também contam como um ponto alto, o que a gente vai fazer aqui? nesse leque aqui, a gente fez com 3 pontos altos, esse aqui vai ser com 4 pontos altos, e 1 correntinha, 1 correntinha, e vou voltar e vou completar os 4 pontos altos para formar o leque aqui, 2, 3, e 4, pronto, um leque de 4 pontos altos, 1 correntinha, e 4 pontos altos, bom, aqui nesse, nesse intervalo aqui, de um leque para o outro, você vai separar, né, cada leque para o lado, e aqui você vai colocar um ponto alto, um ponto baixo, fez um ponto baixo, pode passar para o próximo leque, e completar mais um leque de 4 pontos altos, 1 corrente e 4 pontos altos, e direta, não precisa nem uma corrente de separação aqui, fiz 4 pontos altos, 1 correntinha, e novamente 4 pontos altos, 3, e 4, termina, vou no intervalo aqui, da união entre um leque e o outro, embaixo, e prendo com ponto baixo, faço a continuação do mesmo jeito, bom, agora aqui, eu vou terminar, colocar um ponto baixíssimo aqui, cortar o fio e arrematar, e volto com vocês, com a linha verde, bom, aqui, a gente vai passar para trabalhar com o fio verde, aqui entre um leque e o outro, vocês lembram que a gente fez um ponto baixo aqui, né, aqui dentro desse ponto baixo, eu vou amarrar o fio, bem no meio dele, não é aqui na argola, é bem no meio do ponto baixo mesmo, olha, não sei se dá para vocês enxergar, mas bem no meio, eu vou amarrar o fio aqui, amarrei, dois nozinhos, e vou aqui dentro ainda desse ponto baixo, vou fazer três correntinhas, dois pontos altos, vou fazer três correntinhas, duas, três, e vou vir dentro do leque, onde a gente fez o espaço, com uma correntinha de separação, dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo, três correntinhas, vem no próximo ponto baixo, mas não pegando na alcinha, sim dentro do ponto baixo, bem no meiozinho, e vou fazer três pontos altos. desse jeito, a gente vai trabalhar por toda a volta, até chegar no primeiro que a gente fez, olha, sempre assim, dentro do ponto baixo, da carreira anterior, a gente vai fazer três pontos altos, e sempre aqui no meio dos leques, a gente vai fazer um ponto baixo, sempre separando com três correntinhas, olha, vou fazer três correntinhas, e posso logo prender com ponto baixo, e volto a fazer essa sequência, até chegar aqui, onde eu vou cortar o fio e arrematar, e volto com vocês com o barbante lilás. Pronto, aqui terminei, cortei o fio, arrematei, e já guardei o verde. Agora passei por barbante lilás, esses três pontos altos aqui, que a gente fez no fio verde, no primeiro, em qualquer um, você amarra o fio lilás, e aqui sobe três correntinhas, um, dois, três, um ponto alto, no ponto de baixo, e mais um ponto alto, ou seja, mantém esses três pontos altos aqui em cima com essa cor, tá bom? Sempre em cada um, um ponto alto em cada um. Aqui dentro dessas, que a gente fez essas três correntinhas de separação, eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. quatro pontos altos, dois, três, e quatro. Observe bem que essa sequência serve pra toda, é, o restante do trabalho. Bom, aqui nesse ponto baixo, que a gente fez em cima do leque, eu vou fazer dois pontos altos, pontos altos, um, dois, uma correntinha, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, seria um leque menor, né? Isso vai servir para os cantos do square. É, então essa sequência aqui, você vai fazer ao redor. Aqui, em todo, o restante do trabalho, tá bom? Aqui a gente vai fazer quatro pontos altos, sempre, nessas três correntinhas de intervalo, sempre quatro pontos altos. Nesses três pontos altos, a gente vai manter os três pontos altos, dois, e três. Outra correntinha aqui, a gente vai fazer mais quatro pontos altos, três, e quatro. E aqui, novamente, fazer aquele, dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos no mesmo lugar. Bom, essa sequência, você termina. Não muda em nada, em todos, você vai fazer desse jeitinho, a gente vai ter aqui, seis intervalinhos desse, Aqui, nossa, nossa flor, começou com seis, aqui, a gente continua com seis leques, e aqui, a gente vai ser, seis cantinhos, como esse, tá bom? Eu vou fazer essa parte aqui, cortar o fio e arrematar, a parte do lilás também está pronta. Vamos fazer aqui, depois que você terminar, essa parte do lilás, você vai voltar e fazer, a flor, essas partes que a gente fez aqui, e vai formar, se você estiver fazendo comigo, o tapete pequeno, você vai fazer quatro desses. É, eu tenho um aqui adiantado, pra vocês verem, pra gente fazer a união, do tapete. Então, eu vou precisar de quatro prontos, pra gente já passar por rosa pink, pra gente fazer a união. Então, vocês faz, terminam esse daqui, façam mais três, desse mesmo jeitinho, que a gente fez na videoaula, e volta aqui, com o fio rosa pink, pra gente dar continuidade, e a união do tapete, tá bom? Vou fazer os meus aqui, e volto com vocês. prontinho, as partes todas feitas, para o tapete menor, é, a gente vai usar quatro, desses, para o tapete maior, no caso, seria a passarela, a gente vai usar seis, no caso aqui, a gente tá fazendo o tapete menor, mas o procedimento, para a passarela, é o mesmo, não vai mudar em nada. Bom, agora a gente vai fazer, a união. Com o fio rosa, ou a cor que você escolheu aí, a gente vai pegar, uma ponta dessa aqui, ó, é, um cantinho desse, vai amarrar, o fio aqui dentro. Dois nozinhos, para prender bem, aqui a gente vai fazer, uma correntinha, seria um ponto baixo, mais duas correntinhas, volto no mesmo lugar, e prendo com ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, e vou vir aqui, ó, um, dois, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no segundo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no segundo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, dois, três, no terceiro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui, novamente, no canto, prendo com ponto baixo. Observe que aqui, eu fiz uma sequência para caber seis argolinhas dessas. Agora, aqui, no canto, novamente, faço duas correntinhas, e prendo com ponto baixo. E vou repetir isso, essa sequência que eu fiz, aqui, em todas as laterais, ó, todas as laterais. São seis laterais. Sempre, aqui no canto, você vai fazer isso aqui que a gente fez, ó, um ponto baixo, duas correntinhas, e um ponto baixo no mesmo lugar. Tem que ficar assim. Bom? Façam isso ao redor, até chegar aqui, corta o fio e arremata, porque essa é a primeira. Essa aqui vai ficar preparada para a próxima, a gente já começar a emenda. tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Prontinho. Vai ficar assim, a sua primeira peça. Cortou o fio, arrematou, ela está preparada para receber a outra parte que vai ser na emenda. Bom, aqui você vai colocar ela assim, olha, vai ficar desse jeito para a emenda ficar assim. Não pode ser ponta com ponta aqui, não, ela tem que ficar assim, ó, achatadinha, tá bom? É assim que a gente vai preparar a emenda. Bom, reserva ela aqui e vamos para a próxima. Eu já amarrei meu fio e agora eu vou começar a emenda. Bom, vou começar com uma correntinha que no caso serviria de ponto baixo. Vou vir aqui, ó, tem dois cantinhos. Eu vou vir no primeiro e vou prender com ponto baixo. Não vou fazer corrente nenhuma e já logo prendo com ponto baixo nesse cantinho que a gente começou. Não precisa de corrente nenhuma, tá bom? É, aqui eu já vou diretamente para o próximo e faço um ponto baixo. Volto e faço aquela sequência que eu fiz aqui, ó, pra, nesse mesmo lugar, pra caber seis argolinhas aqui. Então, eu vou pular um, dois, e vou prender no terceiro. Já vou direto na próxima argola, prendo com ponto baixo. baixo. Volto aqui, pulo um, no segundo, prendo com ponto baixo. Volto na argola e prendo com ponto baixo. Volto e pulo um, dois, três, no terceiro, prendo com ponto baixo. Volto na argola, na argola, prendo com ponto baixo. E aqui, um, dois, no segundo, prendo com ponto baixo. Na argola, ponto baixo. Volto aqui, um, dois, no terceiro, ponto baixo. Argola, ponto baixo. e aqui, cheguei no canto, ponto baixo. Volto na argola. Volto na argola e prendo com ponto baixo. E, volto novamente a peça que eu estou formando e prendo com ponto baixo. Pronto. Aqui, fiz a emenda. Então, eu vou contornar do mesmo jeito que a gente fez no primeiro. Eu só quis fazer a emenda. Bom, a emenda fica desse jeito. Você vai contornar, chegar aqui, cortar o fio e arrematar. E começa novamente a outra parte e vai sempre pregando assim, ó. depois a quarta. Você prega sempre assim, tá bom? Eu vou fazer todas as emendas aqui. Se você não entendeu como é feito, volta o vídeo um pouquinho e você vai entender. Super fácil. Depois que eu completar todas as emendas, a gente vai começar a trabalhar a formação deste tapete. a gente vai trabalhar um lado e depois o outro. Já está todo emendado. Já adiantei, fiz essa parte aqui, mas não se preocupe que do mesmo jeito que a gente vai aprender agora, você vai fazer do outro lado. Não tem segredo, é muito fácil. bom, aqui nessa pontinha, a primeira pontinha, o tapete vai ficar ereto. Então, aqui nessa pontinha, eu vou amarrar meu fio dentro dessa argolinha que a gente fez dentro dos mesmos pontos. Vou amarrar aqui e fazer três correntinhas. dois, duas, três. Na próxima argolinha, eu vou fazer o que? Vou fazer dois meio pontos, olha, passei uma vez, deixei o fio na agulha. Vou passar novamente, deixar o fio na, laçar, né? Deixar três fios na agulha e laçar todos de uma só vez. Esse pontinho aqui, a gente vai trabalhar em todo o tapete. Esse é o ponto que forma o tapete. Então, uma correntinha de intervalo e vou novamente na próxima argolinha fazer dois meio pontos. Dois, fico com três argolas e fecho de uma só vez. Vai ficar assim. Eu vou trabalhar assim, essa volta, nessa linha rosa, ela não tem aumentos. Nessa primeira fase, na próxima vai ter. Mas eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, ó, bem na emenda. Então, observe que aqui na emenda a gente teve aqueles pontinhos que foi o primeiro que a gente uniu. Neles, a gente não vai fazer. A gente só vai fazer nas seis argolinhas que ficaram, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar um detalhe que a gente não pode esquecer nesse modelo, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui até chegar aqui e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, olha, pra vocês não errar, conta aqui, ó, o primeiro que... No meio aqui, a gente teve um que ficou em cima da argolinha, né? Através dele, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Parou. A diferença que tem pra passagem de um lado para o outro é que aqui a gente não vai fazer correntinhas. Aqui a gente vai passar direto pro próximo no outro square e vai continuar fazendo a mesma sequência. Dois mil pontos altos fechados juntos com uma correntinha de separação. Então, essa parte, o que muda é só isso. Olha, vai mudar aqui. Não façam corrente de separação aqui na passagem de um lado para o outro porque senão vai dar defeito no teu tapete. É só isso. Você faz essa volta até chegar aqui nessa ponta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra mostrar onde vocês vão colocar o ponto alto, tá bom? Pronto. Cheguei aqui no final dessa carreira. esse meu último pontinho aqui e aqui nesse vezinho que é o da ponta eu não vou fazer nenhuma corrente porque se vocês observaram quando eu comecei eu comecei com três correntinhas não teve nenhuma corrente de intervalo. Então, aqui também eu não vou fazer nenhuma correntinha. Eu vou logo dentro desse vezinho aqui que é o da pontinha e vou fazer um ponto alto aqui. Pronto. Aqui eu posso cortar o fio e arrematar. e já preparar o barbante cru. Bom, eu já volto com vocês com o barbante cru. Prontinho. Bom, aqui a gente vai fazer essa primeira carreira no barbante cru que eu já deixei aqui reservado. A gente vai fazer, começar ela do lado do avesso do tapete. O porquê eu vou fazer isso? Porque agora essa primeira volta vai ser a preparação das casinhas, das argolinhas pra fazer o teu ponto. Então, se você fizer essa primeira volta do lado do direito, quando você for fazer esse ponto aqui que você voltar, ele vai ficar do lado do avesso. Então, a gente vai começar do lado do avesso pro ponto ficar na ordem certa. Bom, aqui, ó, onde a gente fez aquelas três correntinhas, aqui no caso o ponto alto, o último ponto alto, você vai amarrar seu fio em cima do ponto alto, amarrou aqui, aqui você vai fazer uma correntinha que vai servir como ponto baixo e duas correntinhas. Vem na próxima argolinha aqui e prende com ponto baixo. Duas correntinhas, prende com ponto baixo. Aqui você vai fazer somente a preparação pra receber teu ponto. duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Faça isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai pular de um lado para o outro. Bom, somente duas correntinhas e um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Só essas argolinhas. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. bom, eu cheguei aqui, fiz minha penúltima argolinha. Aqui a gente chegou bem na parte da emenda, né? Aqui, nesses dois pontinhos onde a gente não deu correntinha de intervalo, aqui eu vou fazer as duas correntinhas e vou passar por cima desses dois pontinhos e vou logo pra outra parte. Vai ficar assim, esse aqui é um jeito pra não deformar teu tapete, tá bom? E continuo. Nessa parte, o que muda é só isso. Sempre lembrando que aqui você não vai prender correntinha que você vai sobrepor as correntinhas no intervalo desses dois pontos, tá bom? Eu vou terminar essa parte aqui e volto com vocês no final pra gente caminhar os pontos do tapete. Pronto, fiz. Cheguei aqui, ainda falta um ponto pra mim fazer a argolinha por cima, eu vou fazer duas correntinhas e em cima do ponto alto, que no caso aqui é as três correntinhas que a gente começou, a gente vai fazer aqui em cima o ponto baixo. Bom, a preparação da casinha está pronta. Desse jeito você vai fazer todas as vezes que a gente for terminar esse ponto aqui, a gente vai virar e vai fazer essas correntinhas primeiro em todas as fases, tá bom? Depois eu falo pra vocês quantas carreiras a gente vai fazer. Bom, aqui eu viro o tapete pro meu lado direito, vou subir aqui, nesse mesmo lugar que a gente parou, três correntinhas. Bom, o que que acontece aqui? No passo a passo que eu fiz há anos atrás, eu não expliquei essa parte aqui direito. O que aconteceu? Muitas artesãs fizeram ele e ele ficou assim, ó, meio que deformado com o bico e não. O certo dele é ficar retinho aqui nessa parte. Então, como graças, né, ao bom YouTube, eu tô tendo a oportunidade de explicar melhor aqui pra vocês. Bom, aqui eu subi três correntinhas e o detalhe principal pra não deformar a sua peça é, na primeira argolinha você não vai fazer o ponto, você vai começar a fazer o ponto na segunda argolinha. Isso em todas as carreiras que você for fazer o pontinho, os dois mil pontos aqui fechados juntos. Não é só essa primeira, em todas as carreiras, sempre a primeira argolinha não faz o ponto, sempre façam na segunda. e seu tapete vai ficar retinho. Bom, aqui eu vou começar a fazer meu ponto, uma correntinha de separação e passo pra o segundo. Uma correntinha de separação e passo para o segundo. Uma forma legal de você ver também é que aqui você vai fazer seis pontos, olha, isso, três, quatro, quatro, cinco. Cinco pontos, né? Isso aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é bem no biquinho, tá vendo? Que teve o biquinho do motivo de baixo. Então, aqui nesse biquinho eu vou fazer três pontos desse que a gente fez aqui, todos separados com uma corrente. Isso aqui é pra dar um estilo, um aumento para a sua peça. Correntinha de separação e vou fazer aqui os três pontos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, meio ponto, dois meio pontos, fecho, uma correntinha de separação, um meio ponto, dois meio pontos, e uma correntinha. Todas as carreiras vão ser assim, sempre nesse biquinho. A próxima carreira agora a gente vai fazer argolinhas, né? Então, não tem aumento. Então, todas as partes vão ser argolinhas. Só na parte que você for fazer esses pontinhos de dois meio pontos, que aqui você vai fazer três. Sempre, sempre. A próxima argolinha ela vai ficar aqui, ó, você fazer uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e aqui. Ela vai ficar bem no meiozinho, entre um e outro. No próximo, você faz os três pontinhos que a gente fez agora. Bom, aqui a gente vai continuando a fazer os mesmos pontos, sempre com uma correntinha de separação, e vou até chegar na emenda. na emenda. Você fazendo dessa forma, seu tapete vai ficar impecável. Vai ficar retinho, perfeitinho, sem nenhuma ondulação. Olha, fiz o meu último ponto, lembra que essa argolinha aqui, a gente teve que entrar no meio desses dois pontos, né? Nessa argolinha do meio, eu não vou fazer ponto. ela também vai ficar inútil para esse trabalho. Ela vai ficar só útil só pra fazer a separação correta, e não deformar o seu trabalho. Então, daqui, eu já, sem corrente nenhuma, porque aqui vocês lembram que a gente não fez corrente nesse rosa, né? Aqui também, sem corrente nenhuma, eu já vou passar pro próximo, pulando essa e indo pro próximo. Passo, já passei e vou lá pra meu outro biquinho, onde eu vou fazer três, ó, tô caminhando. Então, ficou assim. Quando você chegar lá no final, você vira o tapete e do mesmo jeito volta com essas argolinhas aqui, ó, volta com elas, todas, cada ponto você vai fazendo um argolinho, cada ponto. E depois, volta formando esses pontinhos. Bom, pra explicar melhor, olha o jeito que fica. Se você for observar, você pensa que nem tem as casinhas, né? Não dá pra se olhar que tem as casinhas, mas tem, as casinhas são a preparação pra esse ponto aqui. Então, aqui a gente vai fazer dessa mesma forma quatro carreiras de argolinhas e quatro de meio pontos pegadas juntos. Então, vamos contar só os meio pontos. Quando chegar um, dois, três, quatro, você para. Não precisa mais voltar com as argolinhas. Para dessa forma e a gente volta com o fio rosa novamente para dar outra sequência diferente para o nosso trabalho. pronto. Aqui terminei de fazer as quatro carreiras de um lado. Olha, uma, duas, três, quatro. Como eu tinha dito, a gente vai contar as quatro carreiras só essas carreiras de meio pontos fechados juntos. Então, quer dizer, que é uma, duas, três e quatro. É, cheguei aqui, cortei o fio e arrematei. Observe que o trabalho tá retinho, olha, ele tem que ficar retinho. Pra ficar retinho, você tem que seguir aquela sequência que eu falei pra vocês. É, sempre pulando a primeira argola e aqui no final a gente sempre pula também a primeira argola. Então, na penúltima argola você faz o ponto, é o meio ponto e já passa prendendo com o ponto alto. É como a gente fez aqui nesse rosa, tá bom? só que aqui a gente não pulou, a gente continuou e no cru a gente começa a pular. Bom, fiz o outro lado também. Então, agora a gente vai voltar para o fio rosa e pink. Agora a gente vai trabalhar não de um lado só, a gente vai trabalhar ao redor do tapete formando um bico. Então, o que que eu vou fazer aqui? observe que aqui nas pontas dele não está legal, né? A gente vai fazer o bico ao redor dele todinho e vamos tampar esse aqui. Então, aqui em qualquer lugar, não tem um lugar específico, em qualquer lugar você pode amarrar seu fio e vamos começar daqui a fazer as argolinhas preparando para o ponto. Aquelas argolinhas de um ponto baixo, duas correntinhas, no caso aqui eu fiz uma correntinha equivalendo a um ponto baixo, mas eu fiz duas correntinhas, vou vir aqui no próximo espacinho, vou prender com um ponto baixo e vou seguindo aquela sequência, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Eu vou só preparar agora que vocês podem começar a trabalhar do lado do direito, tá bom? Porque a gente vai trabalhar ao redor, não é só do lado, não vai precisar virar o tapete. Então, vamos aqui, duas correntinhas, o ponto baixo, duas correntinhas, o ponto baixo, ao redor do tapete inteiro, a única coisa que vai mudar aqui é agora aqui nesses espacinho. Bem na pontinha dele, que ficou sendo aqui no caso é as três correntinhas que a gente começou essa carreira. Bem aqui nessa pontinha, eu vou fazer as duas correntinhas e vou vir aqui, ó, bem na última correntinha, vou prender com um ponto baixo, vou subir as duas correntinhas e no mesmo lugar eu vou colocar um ponto baixo. Por que que eu fiz isso? Porque se eu desse a volta aqui sem fazer esse aumento aqui, o seu trabalho vai ficar meio que esticando nas pontas. Então, somente aqui que a gente vai fazer essa é esse vezinho de um ponto baixo, duas correntinhas e o ponto baixo. O restante vai ficar do mesmo jeito. Você vai caminhando ao redor do trabalho. Assim, quando chegar aqui, a gente vai fazer aquela mesma sequência, olha, vocês visualizarem melhor. Quando chegar aqui, a gente vai caminhando com duas correntinhas e ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente estava fazendo aqui, ó. Eu vou prender com ponto baixo aqui, fazer duas correntinhas e vou passar para a próxima. Não vou colocar ponto baixo aqui. Eu vou juntar esses dois pontos no mesmo lugar. bom? Então, feito isso, vai chegar aqui e eu volto com vocês para a gente dar sequência à próxima etapa, que vai ser desse ponto aqui. Dei a volta com as argolinhas ao redor do tapete inteiro aqui, ó, nas laterais do tapete inteiro. As argolinhas mantive esse processo aqui também, que eu tinha explicado. Nas quatro pontinhas eu fiz ele as argolinhas pegando no mesmo ponto para receber o aumento e também já comecei, como eu tinha dito, que a gente ia fazendo as argolinhas preparação para o ponto, né? Aqui eu já comecei o ponto, eu não expoerei vocês porque era a mesma sequência de pontos, então não tinha necessidade para o vídeo não ficar muito grande, né? Aqui eu vou continuar fazendo o ponto, dois meio pontos e fecham todos. Bom, uma correntinha, bom, aqui dentro dessa argolinha que a gente fez aqui, a gente vai colocar aqui dois pontinhos desse que a gente está fazendo, ó, dois meio pontos, uma correntinha e faça mais um aqui dentro, dois meio pontos e uma correntinha, pronto. O restante vai ser a mesma coisa, só vai mudar esse aqui. Bom, aqui onde que a gente estava colocando três pontos na mesma argolinha, você vai continuar mantendo esse processo, porque senão o tapete vai esticar e a gente quer ele bem retinho, né? Então, aqui você vai continuar fazendo esse mesmo procedimento, não vai mudar em nada nas laterais, você já está acostumado, porque você já fez quatro carreiras, né? E aqui, também a mesma coisa, nessa argolinha do meio onde fica a emenda, você não vai trabalhar, daqui você vai passar direto pra cá sem corrente nenhuma, do mesmo jeito que você estava fazendo essa na cor bom? eu vou dar a minha volta aqui no tapete inteiro, vou chegar aqui e volto com vocês ainda com o fio rosa pink, tá bom? Aqui, terminei essa carreira aqui na volta do tapete, fiz todos os meus pontos altos presos com uma só laçada, ao redor do tapete inteiro, esse pontinho que a gente tá trabalhando com ele, fica muito retinho aqui, ó, retinho, e eu vou explicar pra vocês. Bom, no modelo que eu fiz há quatro anos atrás, o passo a passo dele através de fotos, eu segui a receita original desse trabalho, que eu não sei de quem é, gente, mas era um tapete que me mandaram por foto e eu fiz a encomenda e aproveitei e fiz o passo a passo pras amigas. Bom, nele, no final, nessa parte aqui, a gente corta o fio, arremata e vem com a linha cru novamente e contorna com um ponto picô. Cada ponto picô, cada intervalinho desse, ó, um ponto picô em cada intervalo. Bom, esse eu quis modificar um pouco, colocar uma coisa minha, né? Eu sempre gosto de fazer isso com os tapetes, não modificar a obra de arte das pessoas, mas colocar alguma marca da gente também, né? Aqui eu fiz assim, ó, em um intervalinho desse, onde eu parei, eu parei, prendi com um ponto baixíssimo, caminhei e vim para o intervalo aqui. Vou subir aqui quatro correntinhas e mais uma correntinha para dar o espaço. Vou fazer aqui mais quatro pontos altos duplos. uma correntinha, dou duas, volto na agulha e dou uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Então, esse é o ponto alto duplo. Olha. Aqui eu vou fazer cinco, as quatro correntinhas, já que vale um, vou fazer uma correntinha, vou pular dois aqui e prender com ponto baixo. Uma correntinha, vou pegar, vou pular dois aqui e novamente fazer os cinco pontos altos duplos. Bom, eu quero avisar vocês que eu tentei, mas eu não consegui uma tabela certa para ficar certinho a quantidade que vocês vão ter que pular. Bom, algumas horas você vai, se precisa, pular três, como nos cantos aqui, você vai pular três. Outra hora vai dar certo, agora aqui vai dar certo, ó. Outra hora você vai ter que pular um, então não vai dar uma tabela certa. Mas o que é o importante para você fazer nesse modelo? Eu quis que que fosse três leques desse para cada bico desse que a gente está fazendo aqui, para não perder o modelo do tapete. Então, esse daqui é o do canto, o do canto vocês vão fazer com seis pontos altos duplos, tá bom? Só vai modificar isso. Logo, os restantes são todos com cinco pontos altos duplos, só os do canto que a gente vai fazer com seis. Bom, cada biquinho desse, eu coloquei três, olha, eu vou tampar para vocês verem, para não modificar o modelo do tapete. Então, aqui, eu coloquei um, um bem aqui, onde que a gente está fazendo o biquinho dele, né, com os aumentos, e o outro aqui. Quando chego aqui na emenda, olha o que eu fiz, uma correntinha, prendi com ponto baixo, sem corrente nenhuma, eu já passei para o próximo e prendi com ponto baixo. e continuei a fazer esses biquinhos de pontos altos duplos. Então, se você seguir assim, talvez vai ter horas que você vai pular, vai dar certo, vai pular dois por dois, ou vai ter horas que você vai ser preciso pular somente um, tá bom? Mas, tendo três biquinhos, vai ficar bonitinho, tá bom? Bem organizadinho os três bicos em cada esqueminha desse daqui. Bom, eu vou dar a minha volta nesse aqui, que eu tô terminando, e volto aqui com vocês para a gente terminar com a última carreira e vou arrematar esse fio aqui, já dispenso rosa, pink, e vou voltar para o fio lilás, tá bom? qual é a última carreira desse trabalho. Bom, aqui é assim, atrás de cada ponto alto duplo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, mas a gente vai pegar por trás, ó. Fez um ponto baixo, sobe três correntinhas, três correntinhas, volta nele e prende com ponto baixo, vai formar um picôzinho aqui. Novamente, ponto baixo pegando por trás do ponto, sobe três correntinhas e prende com ponto baixo. Eu vou seguindo assim em todas as partes do bico. Ponto baixo, três correntinhas, volto aqui dentro e prendo com ponto baixo. No próximo, ponto baixo, três correntinhas, volto e prendo com ponto baixo. Nesse último aqui, a gente vai fazer somente um ponto baixo, pra não ficar muito imbubadado. Bom, nesse ponto baixo aqui, que a gente prendeu os leques, a gente vai fazer um ponto baixo, mas na frente dele. Então, pra ficar na frente, eu vou colocar a agulha por trás dele, vim aqui e pegar o fio e fazer um ponto baixo. E agora, eu vou por trás, ó, nos próximos. Não precisa corrente, é só fazer esse aqui seguindo por toda a volta, ele vai ficar com detalhe assim, ó, bem bonito. em toda a volta do tapete e não vai perder o formato. Tá bom? Então, vamos lá, eu vou aqui colocar as medidas pra vocês no finalzinho e nossa aula até aqui já terminou. Vamos partir pra próxima, né, com outras ideias, outras novidades trazendo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra gente, se não é inscrito, se inscreva e até a próxima se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.